Assim que fomos comunicados na morte da menina Karina, uma equipe da delegacia já foi ao local colher informações sobre a autoria. A equipe conseguiu arrecadar um vídeo que foi muito importante para a elucidação da autoria desse crime bárbaro. No próprio vídeo foi verificado que o autor do disparo levado ao local pelo Felipe, o autor do disparo Mateus, ele corria atrás de uma pessoa que as informações apontaram que era um usuário, que Mateus Rucoroa iria cobrar uma adida de droga, ele correu e o Coroa efetuou disparos de arma de fogo contra esse viciado, infelizmente vindo atingir a menina Karina de 9 anos, que veio a óbito. Começamos a documentar toda essa investigação para poder pedir logo a prisão desses elementos. Conseguimos prender o Felipe logo no início das investigações e depois com o mandado de prisão temporária, que conseguimos junto à justiça, com opinião favorável do Ministério Público, conseguimos prender o autor do disparo, vulgo coroa, autor desse crime que chocou a cidade de Ano do Reis. Importante foi toda a equipe da delegacia de Ano do Reis empenhada. E aí